O que é paralisia cerebral? Paralisia cerebral, ou PC, como é conhecida, é um conjunto de desordens permanentes que afetam o movimento e a postura, causando limitação nas atividades. A lesão acontece no cérebro ainda em desenvolvimento, seja durante a gestação, na hora do parto ou até alguns anos após o nascimento. PC é a deficiência física mais comum da infância. Embora seja uma condição permanente, não é progressivo. A lesão no cérebro não piora ao longo do tempo, mas as alterações motoras acompanham a criança por toda a vida. As crianças com PC também podem ter outras dificuldades, como alterações sensoriais, cognitivas, de comunicação, comportamento e epilepsia. A PC pode ser unilateral, afetando apenas um lado do corpo, ou bilateral, afetando os dois lados. Na PC unilateral, também chamada de hemiplégica, metade do corpo é afetada, mas o maior comprometimento é no braço. Na bilateral, também conhecida como diplégica, as pernas são mais afetadas, mas também pode haver algum comprometimento dos braços. Nos casos em que tanto os braços quanto as pernas estão comprometidos, assim como o tronco, podemos utilizar os termos quadriplegia ou tetraplegia. Outra questão é a severidade da paralisia cerebral. Suponha que essa linha represente a intensidade dos problemas com movimento. Temos aqui crianças com autonomia para fazer as tarefas do dia a dia, que podem andar e até correr, mas com alguma dificuldade de equilíbrio ou coordenação, por exemplo. Já desse outro lado, são crianças que podem ter bastante dificuldade de manter a postura, e provavelmente depende de um adulto para guiar a cadeira e realizar as atividades da vida diária. Aqui, temos uma visão do quanto a intensidade das dificuldades no movimento pode variar. Na verdade, estamos de frente para o Sistema Internacional de Classificação de Função Motora Gross, conhecida como GMFCS. Cada uma dessas figuras representa os cinco diferentes níveis dessa classificação. Agora não ficou tudo mais claro? Existem ainda outros sistemas de classificação, que abordam a função bimanual e de comunicação. Eles são importantes porque amparam a família e a equipe nas tomadas de decisão e planejamento do futuro. Já vimos que a PC é uma condição e não uma doença, e por isso, não há cura, mas há tratamento. Uma equipe multidisciplinar pode, ao lado da família e da criança, planejar estratégias para promover seu desenvolvimento, otimizar sua qualidade de vida e de seus cuidadores, e buscar sua máxima autonomia dentro de sua condição. Lembre-se, o foco deve ser a capacidade e não a limitação. Voltar o olhar para o potencial a ser explorado, construído e desenvolvido é motivador. Seja você profissional ou familiar, olhe essa criança e questione. Como eu posso te ajudar a participar mais de atividades que te fazem feliz? O que te faz feliz? O que te faz feliz?